CWG 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 Grupo Diamante Alô Danilo Bezerra Autopensa Bezerra E coisinha mais linda com rostinho de boneca De boneca A panca da é louca, vê se tu aguenta essa Falou no WhatsApp, ela tá sem limite Vão vir das amiguinhas que hoje tem ar a VIP Então tá bom assim, se melhorar estraga Relaxa, se solta, fica à vontade Eu quero ver novinha tu sentando na maldade Senta, senta, senta na maldade Relaxa, se solta e fica à vontade Senta, senta, senta na maldade Relaxa, se solta e fica à vontade Senta, senta, senta na maldade Relaxa, se solta e fica à vontade Senta, senta, senta na maldade Relaxa, se solta e fica à vontade Senta, senta, senta na maldade Empurra, empurra José Mário e Fado Vale Estúdio Live Music Já tá tudo preparado, a festa vai começar E fogo se apaga com fogo, é tempo de gastar A giota tá ligando e eu tô só recusando Eu tenho um monte de novinha na minha pete gigante Já tá tudo preparado, a festa vai começar E fogo se apaga com fogo, é tempo de gastar A giota tá ligando e eu tô só recusando Eu tenho um monte de novinha na minha pete gigante Eu tenho um monte de novinha na minha pete gigante Tô mandando dinheiro e derramando uísque Ó quem chegou, o rei do Pix O pai tá dando aula de como ser feliz Ó quem chegou, o rei do Pix Tô mandando dinheiro e derramando uísque Ó quem chegou, o rei do Pix O pai tá dando aula de como ser feliz Ó quem chegou, o rei do Pix Já tá tudo preparado, a festa vai começar E fogo se apaga com fogo, é tempo de gastar A giota tá ligando e eu tô só recusando Eu tenho um monte de novinha na minha pete gigante Já tá tudo preparado, a festa vai começar E fogo se apaga com fogo, é tempo de gastar A giota tá ligando e eu tô só recusando Eu tenho um monte de novinha na minha pete gigante Eu tenho um monte de novinha na minha pete gigante Tô mandando dinheiro e derramando uísque Ó quem chegou, o rei do Pix O pai tá dando aula de como ser feliz Ó quem chegou, o rei do Pix Tô mandando dinheiro e derramando uísque Ó quem chegou, o rei do Pix O pai tá dando aula de como ser feliz Ó quem chegou, o rei do Pix C.W.G. Já me falaram mais de uma vez Passado é passado e ex é ex A minha mãe sempre me dizia Não fique com ninguém que ferre com a sua vida Mas minha cabeça tá confusa Ela do meu pensamento não sai Eu digo que não te quero Mas sempre quando liga eu volto atrás E como é que eu supero a minha ex Se nenhuma delas faz do jeito que ela fez Como é que eu supero a minha ex Se quando ela liga a gente faz mais uma vez Como é que eu supero a minha ex Se nenhuma delas faz do jeito que ela fez Como é que eu supero a minha ex E quando ela liga a gente faz mais uma vez Já me falaram mais de uma vez Passado é passado e ex é ex A minha mãe sempre me dizia Não fique com ninguém que ferre com a sua vida Mas minha cabeça tá confusa Ela do meu pensamento não sai Eu digo que não te quero Mas sempre quando liga eu volto atrás E como é que eu supero a minha ex E nenhuma delas faz do jeito que ela fez Como é que eu supero a minha ex Se quando ela liga a gente faz mais uma vez E como é que eu supero a minha ex Se nenhuma delas faz do jeito que ela fez Como é que eu supero a minha ex E quando ela liga a gente faz mais uma vez Grupo Diamante CWG, o garoto dos paredões Ela ligou pra mim, falando dengozinho Diz, tá com saudade, saudade do chameguinho E ela me chamou, se me chamou eu vou Pra gente passar a noite todinha fazendo amor E ela me chamou, se me chamou eu vou Pra gente passar a noite todinha fazendo amor Vai chegar assim, ó Toma uma tapa no bubu Toma uma tapinha no bubu E toma uma tapa no bubu Fica de quatro e deixa eu dar mais um E toma uma tapa no bubu Toma uma tapinha no bubu Toma uma tapa no bubu Fica de quatro e deixa eu dar mais um CWG, o garoto dos paredões Ela ligou pra mim, falando dengozinho Diz, tá com saudade, saudade do chameguinho E ela me chamou, se me chamou eu vou Pra gente passar a noite todinha fazendo amor E ela me chamou, se me chamou eu vou Pra gente passar a noite todinha fazendo amor E eu chego assim, ó Toma uma tapa no bubu Toma uma tapinha no bubu E toma uma tapa no bubu Fica de quatro e deixa eu dar mais um E toma uma tapa no bubu Toma uma tapinha no bubu E toma uma tapa no bubu Fica de quatro e deixa eu dar mais um E toma uma tapa no bubu E toma uma tapa no bubu E toma um Eu não sei o que faço, te quero em meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela, minha linda mulher Eu não sei o que faço, te quero em meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela, minha linda mulher Eu te dei meu amor, você me machucou, não posso mais ficar, sem sentir seu calor Isso é ingratidão, porque você me fez, mas se for por amor, eu só vou outra vez Eu não sei o que faço, te quero em meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela, minha linda mulher Eu não sei o que faço, te quero em meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela, minha linda mulher Eu te dei meu amor, você me machucou, não posso mais ficar, sem sentir seu calor Isso é ingratidão, porque você me fez, mas se for por amor, eu só vou outra vez Eu te dei meu amor, eu só vou outra vez Música Não sei se sou culpado, se estou errado de ser quem eu sou Talvez ninguém me entende, que estou carente e precisando de amor Ninguém me faz um carinho, me sinto sozinho preso na solidão Preciso de alguém para amar e me libertar dessa prisão Por isso te digo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, matar seu desejo e te fazer mulher Me desculpa porque eu sou doido assim, é porque eu te amo mais do que a mim mesmo Eu sou doido assim, doido maluco por você Eu sou doido assim, doido querendo te ver Eu sou doido assim, doido maluco por você Eu sou doido assim, doido querendo te ver Por isso te digo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, matar seu desejo e te fazer mulher Me desculpa porque eu sou doido assim, é porque eu te amo mais do que a mim mesmo Eu sou doido assim, doido maluco por você Eu sou doido assim, doido querendo te ver Eu sou doido assim, doido querendo te ver Eu sou doido assim, doido querendo te ver Você diz que eu sou mentiroso, me diz que eu não sou um rapaz carioso Eu não tô nem aí pra os seus sentimentos Eu não penso em você, nem um só momento Me vi falando que eu não presto E com você eu nunca fui sincero Porque eu nunca te dei o que cê merecia Uma vida de princesa, vida de rainha Mas eu estou falando a verdade Sempre que sai me bate uma saudade Você não conhece o meu coração Pra saber se eu falo a verdade ou não Fiz de tudo nessa relação E liga lá pro bar Pergunta se eu não tava lá Passei a noite inteira bebendo Chamando por você sofrendo E liga lá pro bar Pergunta se eu não tava lá Passei a noite inteira chorando Dez em dez minutos te ligando Mas só dava caixa postal Mas eu estou falando a verdade Sempre que sai me bate uma saudade Você não conhece o meu coração Pra saber se eu falo a verdade ou não Fiz de tudo nessa relação E liga lá pro bar Pergunta se eu não tava lá Passei a noite inteira bebendo Chamando por você sofrendo E liga lá pro bar Pergunta se eu não tava lá Passei a noite inteira chorando De dez em dez minutos te ligando Mas só dava caixa postal Pau 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 Paredão do Mago Em nome de Gela, Grupo Diamante CWG Ela pediu pra relaxar Eu levei ela pra minha casa de praia E quando a gente tava lá Ficamos loucos com uma garrafa de vodka Era só ela e eu Ela tirou a roupa e me... Não, peraí, peraí Ela tirou a roupa e olha o que aconteceu Ela sentou bem gostosinho, sentou com vontade O bumbum dela bate, bate, bate Ela sentou bem gostosinho, sentou com vontade O bumbum dela bate, bate, bate Ela sentou bem gostosinho, sentou com vontade O bumbum dela bate, bate, bate Ela sentou bem gostosinho, sentou com vontade O bumbum dela bate, bate, bate Ela pediu pra relaxar Eu levei ela pra minha casa de praia E quando a gente tava lá Ficamos loucos com uma garrafa de vodka Era só ela e eu Ela tirou a roupa e me... Não, peraí, peraí Ela tirou a roupa e olha o que aconteceu Ela sentou bem gostosinho, sentou com vontade O bumbum dela bate, bate, bate Ela sentou bem gostosinho, sentou com vontade O bumbum dela bate, bate, bate Ela sentou bem gostosinho, sentou com vontade O bumbum dela bate, bate, bate Ela sentou bem gostosinho, sentou com vontade O bumbum dela bate, bate, bate Sensacional Brasil, CWG, o garoto dos paredões Cansei de romantismo, agora eu quero putaria Cansei de romantismo, agora eu quero putaria É o bonde das três amigas que impressionam a favela Que a sergana sem compromisso, então custa tudo de dão É o bonde das três amigas que impressionam a favela Que a sergana sem compromisso, então custa tudo de dão Morena, senta com força loirinha É boa liquida, até na centena, fica cedo É uma delícia Morena, senta com força loirinha É boa liquida, até na centena, fica cedo É uma delícia Cansei de romantismo, agora eu quero putaria Cansei de romantismo, agora eu quero putaria É o bonde das três amigas que impressionam a favela Que a sergana sem compromisso, então custa tudo de dão É o bonde das três amigas que impressionam a favela Que a sergana sem compromisso, então custa tudo de dão Mirena, senta com força loirinha É boa liquida, até na centena, fica cedo É uma delícia Morena, senta com força loirinha É boa liquida, até na centena, fica cedo Eu tô daqui! Alô, eu tô ligando pra saber como você está Estava à toa e por isso resolvi ligar Pra falar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Nenhuma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei, a solidão tava doendo em mim Uou, eu só menti pra não sofrer Uou, eu só queria te dizer Eu tô morrendo de saudade de você Alô, eu tô ligando pra saber como você está Estava à toa e por isso resolvi ligar Pra falar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Nenhuma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei, a solidão tava doendo em mim Uou, eu só menti pra não sofrer Uou, eu só queria te dizer Eu tô morrendo de saudade de você Uou, eu só menti pra não sofrer Eu tô morrendo de saudade de você Obrigado.